É o troinha, caralho Malocão, é o bebê do seu pé Na noite cheia de dinheiro, gastando com as cachorras Na noite cheia de dinheiro, gastando com as cachorras Só tranta louca, 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 louca Só tranta louca, 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 louca Só tranta louca, louca, louca Foi desse jeito, pã, 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 desse jeito Pã, 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 desse jeito Pã, 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 desse jeito Pã, 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 mulher bandida, raposa, viajou de jeito Ela faz tipo cachorra, vou mostrar que eu não sou comédia na porra Ela fala que eu sou taradão e comigo não Isso não é na pressão É na pressão Ai caramba Desse jeito não Seita esse menino, a rainha da posição Ai caramba Desse jeito não Seita esse menino, a rainha da posição Diferenciada, a bicha é foda, o cachorrão Vou dar lei no raio, em cima do povozão Cata pra puxar o cabelo dela, aquela costa Tadeu, a mim, bicho, eu vou deixar molhar as nota Nanai que cheio de dinheiro, gastando com as cachorras Nanai que cheio de dinheiro, gastando com as cachorras Depois Só trança louca, 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 louca Tá já louca, louca, louca Foi desse jeito, ah, me enlouqueci Pampam, desse jeito, ah, me enlouqueci Pampam, desse jeito, ah, me enlouqueci Pampam, desse jeito, ah, me enlouqueci Pampam Diferenciado a bicha é foda ou cachorrão Vou dar lei no raio em cima do povozão Tata pra puxar o cabelo dela aquela costa Tadeu a mi bicha andou deixou molhar as nota Nanai que cheio de dinheiro gastando com as cachorras Nanai que cheio de dinheiro gastando com as cachorras Só transa louca, 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 louca Só transa louca, 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 louca Foi desse jeito, enlouquecendo, pam pam Desse jeito, 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 pam Desse jeito, pam pam Desse jeito, 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 pam Desse jeito A CIDADE NO BRASIL